Há exatos 40 anos, no dia 20 de julho de 1969, o mundo parou para ver uma certa águia pousar. Era módulo lunar da missão Apolo 11. O Jornal da Gazeta exibe esta semana a Odisseia Lunar 40 Anos, uma série de reportagens especiais sobre a conquista da Lua e as consequências desse gigantesco passo na história da humanidade. A reportagem é de Carlos Biguete. 4 de outubro de 1957, os soviéticos surpreendem o mundo com o Sputnik 1. É o primeiro objeto feito pelo homem a ser colocado na órbita terrestre. Um mês depois, a União Soviética envia o primeiro ser vivo ao espaço a bordo do Sputnik 2, a cadelinha kudriávica, da raça laica. O mundo vivia a Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética mediam forças em todos os campos. E na corrida espacial, os americanos estavam perdendo feio. Os russos avançam ainda mais. Em abril de 1961, Yuri Gagarin entra para a história como o primeiro homem a ir ao espaço, a bordo da Vostok 1. Gagarin faz uma revelação. A Terra é azul. O voo dura apenas 1 hora e 48 minutos. Na volta, Gagarin é recebido como herói nacional. Com três semanas de atraso, os americanos conseguem colocar Alan Shepard no espaço, num voo suborbital. É o projeto Mercury. Mas isso não era suficiente. A resposta tinha que ser imediata, a resposta tinha que ser contundente e a resposta tinha que ser mais importante do que havia sido a experiência dos russos no espaço. Ou seja, os Estados Unidos tinham que fazer o primeiro homem caminhar no espaço, ou seja, na Lua. A saída que a NASA viu foi o projeto Gêmini, o antecessor do projeto Apolo. Foi o primeiro passo concreto em direção à Lua. Era a cereja do bolo, quer dizer, era lá que tinha que chegar, quer dizer, todos os outros corpos do sistema solar estavam, e ainda por enquanto estão, muito fora da possibilidade de o homem descer. A agência espacial americana tinha muito trabalho pela frente, e o prazo era curto. O próprio Kennedy ia conferir o andamento dos trabalhos. Era preciso desenvolver a cápsula que levaria à tripulação, um módulo de comando e um módulo de pouso na Lua. Tem que descer realmente com retrofoguete, quer dizer, é um foguete que ao invés de fazer força para tentar sair, é fazer força para não cair. Todas as missões com destino à Lua eram levadas ao espaço pelo gigantesco foguete Saturno 5, que tinha a altura de um prédio de 35 andares, como aquele ali. O Saturno 5 foi um dos foguetes mais potentes já construídos. Abastecido, ele pesava 3 mil toneladas. E o lançamento de um desses era um espetáculo à parte. Em dezembro de 1968, começa a pravaler a Odisseia Lunar. A agência espacial americana consegue lançar a primeira missão tripulada rumo à Lua, a Apolo 8. Um voo espacial de reconhecimento. Pela primeira vez, homens veem a Lua de perto. Durante 10 dias, a Apolo 9 testa o comportamento do módulo lunar na órbita da Terra. Dois meses depois, a Apolo 10 faz o primeiro ensaio de pouso na própria Lua. O homem chega ainda mais perto do alvo. 16 de julho de 1969. O clima é de expectativa no então Cabo Canaveral. Americanos e gente de todo o mundo lotam nos arredores do centro espacial. Jornalistas acompanham os últimos preparativos para a missão Apolo 11. Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin e Michael Collins são os escolhidos para conduzir a primeira tentativa de pouso na Lua. Essa americana de Atlanta recorda o clima de patriotismo que tomou conta dos Estados Unidos. Era na época dos filmes espaciais, né, então todos os pais falavam, vem, 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 isso aqui, não esqueça isso, nunca na sua vida, que isso é a coisa mais importante. O país vivia um sonho, mas estava com o coração nas mãos. Você imagina você entrar num foguete na época da Apolo e falar assim, você vai à Lua nesse foguete, com o nível de tecnologia e desenvolvimento que existia na época. E aí, quando você chegaria muito perto do lançamento, você pensa, você acha, eu acho que vamos realmente ir, vai, 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 vai. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. O último estágio do Saturno 5 impulsiona os astronautas rumo à Lua. A velocidade de 26 mil quilômetros por hora. A Terra vai diminuindo de tamanho. Três dias depois, a nave entra na órbita lunar. Mas dessa vez, é diferente. Neil Armstrong e Buzz Aldrin entram no módulo lunar, batizado de águia. Michael Collins fica no módulo de comando. A águia parte em voo solo. Minutos antes do pouso, momentos de muita tensão. Um alerta de erro no computador de bordo. Excesso de informação. Na Terra, o controle da missão decide continuar com o pouso. A águia passa do lugar escolhido para a alunissagem. Ela está indo rápido demais. O retrofoguete acaba sendo usado mais do que o programado. Já quase sem combustível, Neil Armstrong consegue pousar. Só seis horas depois é que Armstrong desce a escada do módulo lunar. No último degrau, é a vez dele de lançar uma frase histórica. That's one small step for man, one giant leap for mankind. That's one small step for man, it's faster than one giant leap for mankind. A caminhada lunar dura duas horas. Buzz Aldrin e Neil Armstrong recolhem 20 quilos de rochas, pedaços de outro mundo. Lembranças concretas de um desafio vencido, do sonho realizado. Tem algumas imagens dessa época da Apollo que me marcam muito hoje em dia. Como esse tipo de determinação, esse tipo de coragem e falar assim, eu vou conseguir fazer uma coisa, é um negócio que me emociona muito, que me marca muito. E eu tento passar isso para os milhares de jovens que eu converso hoje. Arm, port stage, engine arm ascent, proceed. Beautiful. 26, 36 feet per seconda. Tick over. Very good. Tick over. 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 Na reportagem de amanhã, a repercussão da conquista da Lua. Nós vamos ver o que um astronauta e um astrônomo tem a dizer a quem não acredita que o homem realmente pisou lá. Amanhã, aqui no Jornal da Gazeta. Nossas reportagens podem ser vistas na íntegra no site do Jornal da Gazeta, www.tvgazeta.com.br barra Jornal da Gazeta ou acompanhe-nos através do Twitter, www.twitter.com barra Jornal da Gazeta.